Quero que você presta bem atenção nessa reportagem agora. Brincadeira de mau gusto. Palhaçada. Terminou com a detenção de um... Influência? É um bobo. Bobo, influência é nada não. Sim, foi lá em Lusiana. Ele teria, sem ter o que fazer, disse que pra mim é falta do que fazer, né? Cabeça vazia, oficina do coisa ruim. Ele teria simulado o próprio sequestro pra ganhar seguidores. Tatuzinho conta essa história agora na tela do Cidade. Repare bem nesse vídeo. A princípio seria uma brincadeira, mas terminou assim, com os populares correndo da parada de ônibus e também o acionamento de várias viaturas da polícia militar. Esses vídeos que foram parar nas redes sociais, eles foram feitos exatamente neste local. Uma das principais paradas de ônibus da cidade de Lusiana, que fica na região do entorno do Distrito Federal. No vídeo vocês acabaram de ver, que é possível ver, um carro branco vindo dessa direção aqui, na área central, e ele chega em alta velocidade. Aqui, esse carro branco, ele para exatamente aqui nesse local, olha só. Nas proximidades, rende a parada de ônibus, onde estavam vários moradores, vários populares. De imediato, os moradores que estavam esperando o ônibus se assustaram, por quê? O carro para, de dentro do veículo, descem dois ocupantes, abrem o porta-malas e retiram uma pessoa, um jovem, que ao que tudo indica, para as pessoas que estavam aqui, seria um sequestro. Por que seria um sequestro? Porque o jovem que é retirado do veículo, do porta-malas, colocado do lado de fora, ele estava com pés, mãos amarrados, boca amordaçada, roupas rasgadas, e veja só o detalhe dessa história. Tinha ketchup em todas as roupas, o vestuário, simulando ser sangue. Isso mesmo. Nessa brincadeira, no vídeo é possível ver, que as pessoas que estavam na parada de ônibus, esperando o ônibus, para ir para o trabalho, hospital, faculdade, e assim por diante, essas pessoas saem correndo, todas assustadas, com a cena que eles tinham acabado de ver. só que uns correm e outros preocupados, porque acharam que o jovem que estava no chão realmente tinha sido vítima de um sequestro ou de algum tipo de crime, alguns acionam a polícia militar, via 190. Poucos minutos depois, esse local aqui, que fica no coração de Lusiana, ele fica lotado, abarroado, de viaturas da polícia militar. Foram muitas viaturas acionadas, vários militares, para atenderem uma ocorrência, que a princípio seria um sequestro. Mas só que assim que os militares chegam aqui no local, principalmente, veja só, onde estão aqueles carros estacionados, eles deparam com a falsa vítima de um falso sequestro. Esse jovem acaba dizendo para os policiais militares que seriam uma pegadinha para um canal numa rede social, ou seja, um influencer de pegadinha para ganhar seguidores. Uma brincadeira, entre aspas, de mau gosto, que acabou assustando as pessoas aqui de Lusiana. E essa brincadeira, ela acabou virando o quê? De brincadeira, de mau gosto, caso de polícia. Por quê? O jovem que simulou ser vítima de um falso sequestro, ele foi imediatamente levado para a delegacia, para o CIOPES, antigo CIOPES, aquele de Lusiana, que no caso foi levado para uma viatura como essa da Polícia Militar do Estado de Goiás. Ali, esse jovem foi ouvido, prestou depoimento e foi liberado logo em seguida, porque se tratava de uma contraversão penal, ou seja, um crime de menor potencial. Só que agora esse jovem, que fez essa brincadeira, que assustou as pessoas, ele deve comparecer sempre ao Juizado Especial para responder por essa história. É um absurdo, as pessoas já andam num mundo tão mal, ainda ficavam fazendo brincadeira com uma coisa dessa. Teve muita viatura aqui, o trem fedeu. Muita viatura. Foi muita polícia na hora, o trem fedeu. Fiquei sabendo que era uma brincadeira, né? Achei muito estranho, né? Brincadeira de muito mau gosto, né? Porque se for, quando for um caso de verdade, chamar a polícia, ela nem aparece, porque acho que é brincadeira também. Tá, e essa é a situação. A polícia militar foi acionada, esses jovens que fizeram essa pegadinha, essa brincadeira, eles foram levados para a delegacia, que é a primeira DP, que fica às margens da rodovia 040. Lá o delegado ouviu esses jovens, eles foram liberados logo em seguida, e agora a gente acompanha esse caso, porque esse vídeo viralizou nas redes sociais e tudo isso, veja só o detalhe, aconteceu aqui, numa das principais praças do coração de Lusiana, uma das maiores cidades da região do entorno do Distrito Federal.